Olá, boa tarde! Agora chega pra cá e vem comigo acompanhar os novos conceitos e projetos em arquitetura, construção e decoração. Aqui você também encontra muita sofisticação, então acompanhe os nossos destaques de hoje. Vamos mostrar como você pode incluir as redes de descanso na decoração e tendo as novas atrações para a diversão dos clientes de um shopping da nossa região. Eu sou o Fabinho Said e esse é o Forme Design. E a gente abriu a semana com boas soluções em acabamentos e investimentos para deixar a sua casa em sintonia com você. Confira! Talvez você não saiba, mas utilizar tecidos é uma forma rápida, bonita e barata de decorar a sua casa. E olha que você pode encontrar uma enorme variedade de cores, texturas e estampas no mercado. Acompanhe! E agora eu converso com a designer de interiores, Cacau Ribeiro Cury, que foi a responsável por um projeto e um buffet infantil na cidade de Ribeirão Preto. Cacau, nesse projeto você usou e abusou dos tecidos, né? Isso mesmo, Fabinho. Aqui a gente usou uma variedade enorme de tecidos, sempre priorizando, além da boa estética, obviamente, que é um projeto de decoração. Eu queria dar muita bosta, mas eu precisava lançar a mão de alguns tecidos que fossem fáceis de limpeza. A gente usou muito o courino, que hoje em dia tem aquela diferença, né? O courino e o curvinho. Qual que é a diferença? Então, o courino, ele é um tecido mais rígido, ele vem protegido por uma manta e eu queria fazer uma coisa muito diferenciada. Então, a gente lançou a mão desses tecidos mais enrijecidos para forrar as poltronas, algumas poltronas, aquela chesa ali do espaço do lounge. Como é um tecido mais grosso, a gente não foi tapeceiro normal que conseguiu fazer o trabalho. Então, a gente lançou mão de uma pessoa especializada, que inclusive faz forramento de bancos de carro, porque ele é um tecido bem grosso mesmo. O tecido de fundo do painel, que ali a gente criou no espaço da área Baby, que é para 0 a 3 anos, eu criei um painel sensitivo, em que eu forrei também com esse courino. Aí tem vários outros exemplos, como aquela poltrona que ficou como o carro-chefe aqui do espaço, que ela é bem colorida. Nós estávamos atrás de alguma coisa que fosse fácil realmente para limpeza. E ao mesmo tempo a gente conseguiu dar aquela bosta, o charme que todo mundo tem adorado. O mobiliário todo também, ele foi reformado. Então, algumas mesas a gente, além de fazer o enceramento, a gente forrou com esses plásticos de, nesse caso não foi o courino, foi o curvinho, que é um tecido mais, ele é mais fininho. O urso também, que é a sensação da garotada, também foi feito no curvinho e nós preenchemos com aquelas bolinhas, micro bolinhas de isopor e misturado com espuma. A grama sintética também a gente usou lá da Passaláqua. Então, assim, é um lugar que a gente encontrou uma variedade enorme de produtos e que atende todo o pessoal aí. Como a Cacau apresentou, o projeto foi bem rico em detalhes. E você vê que cada um desses detalhes foi atendido por tecidos específicos que todo mundo encontra na Passaláqua. Então, é um universo muito rico, tá? O universo de tecidos, da tapeçaria em geral. A gente conta com diversas gramaturas, com diversos modelos de tecidos para atender a qualquer especificação, a qualquer projeto. Além da tapeçaria convencional, que é a tapeçaria de estofados, almofadas, o revestimento de cadeiras, customização de móveis, como foi exemplificado pela Cacau, também contamos com materiais para a tapeçaria automotiva. Lá na Passaláqua você encontra tudo isso. É isso aí, Vinícius. Pessoal, só conferir o endereço da Passaláqua Decora em Ribeirão Preto aqui na tela. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e da Passaláqua Decora. E no próximo bloco tem dicas para usar as redes de descanso na decoração. E tem ainda as novas atrações para a diversão dos clientes de um shopping da nossa região. O Farm Design faz um rápido intervalo. Até já! E o Farm Design está de volta com dicas de como compor a decoração de casa usando as redes de descanso. Olha só! Não tem nada melhor do que deitar em uma rede depois de um dia intenso de trabalho, não é mesmo? Mas você sabia que ela também é valiosa na decoração? Acompanhe! Na carta peru vasca minha, né? Eles descreviam como eram os ambientes indígenas aqui quando chegaram no Brasil. E descreviam a rede como objeto de descanso dos índios e tal. E eu costumo dizer que a rede é a cadeira mais original brasileira que a gente tem hoje. Porque ela é um local que você pode sentar, é um local que você pode deitar, ela é uma chaise. Ela é o elemento brasileiro mais original aí. E muita gente realmente usa para o descanso, né? A maioria, Lóia. Sim, sim. Ela é muito utilizada em ambientes quentes, né? E de clima tropical úmido. Então, por isso que na nossa região aqui, Ribeirão Preto e região, a gente tem bastante essa proposta de se utilizar a rede. Eu me lembro das minhas casas, da minha avó, a minha mesmo de quando era criança, sempre teve rede. Porque a gente colocava muito nas varandas, nos locais mais frescos, para descansar mesmo. E por ser tecidos que respiram e ajudar a um conforto mesmo no descanso e relaxamento. Eu também lembro muito de infância. Criança gosta bastante de brincar com os primos. Eu mesmo, ó. Tem um monte de cicatriz aqui que eu já caí da rede também. Já caí de rede também. Muitas crianças têm, né? A maioria tem essa marca de infância. E vamos falar sobre a presença da rede, então, na decoração e em vários ambientes. Sim. Ela é um elemento muito versátil. Ela cabe, na minha opinião, ela cabe em qualquer lugar. Ela é um elemento flexível. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma rede que tem uma predominância de um fundo vermelho. Umas estampas aqui bem tropicais, tucanos. Ela é dupla fássia, né? Ela é dupla fássia. Ela tem duas propostas aqui, né? Do outro lado, ela tem uma outra textura, outros desenhos. E se eu quiser tirar essa rede, comprar uma outra, dobrar, guardar no armário. Se eu quiser colocar uma amarela, dá para colocar. Então, assim, você põe, tira com muita facilidade, guarda com facilidade e é como uma roupa. Dá para ter vários. E tem releituras também da rede? Tem, tem releituras, né? E ela foi crescendo como referência, principalmente no contexto do design internacional, né? Alguns artistas utilizaram essa referência brasileira e criaram já os bancos que são suspensos pelo teto, com cabos de aço e tal, que não deixam de ser redes, porém numa releitura. E aí uma dica muito importante para o pessoal de casa, ao instalar uma rede, não é de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito. A gente precisa prestar muita atenção nos pontos, né? Primeiro lugar, o ponto, ele precisa ter estruturação. Então, se for ser na alvenaria, a alvenaria tem que ser forte, tem que ser num reboco forte, né? Para não estourar o gancho e cair no chão. E o mais indicado, que é bacana a aderência do parafuso, das instalações, é em toras de madeira. Locares de madeira porque fixa bem, né? Quanto maior o vão que essa rede ocupar, mais baixo pode ser o ponto de fixação desse gancho. Quanto menor o vão, mais alto. Já vi até algumas situações onde os pontos são presos concorrentes na laje. Aí tem que ter um reforço na laje, porque o vão é pequeno. E aí dá para ter pontos separados, distribuídos por todo o ambiente. É, você pode poder trançar, né? Depende do ocasião, do uso, pode ir mudando. Exatamente, exatamente. Dá para trançar essas redes no ambiente. Esse é um tema muito bacana, conversando com o arquiteto Matheus José aqui, sobre o uso de redes na decoração. E até a próxima aqui no nosso programa. Valeu. Obrigado, Fabinho. E o nosso quadro de sofisticação chega com as novas atrações, direto de um shopping da nossa região. Acompanhe. Você gosta de pedalar e curtir bons momentos com a sua bike? E que tal entrar em campo para jogar futebol com eternos campeões? Outra boa oportunidade é treinar a concentração em mira em uma academia de tiro esportivo. Venha conhecer e se divertir em três novas atrações no Ribeirão Shopping. Tem exposições, lançamentos de uma nova loja e muito mais. Ficou curioso? Então acompanhe. Renato, então conta para Ribeirão Preto e toda a nossa região tudo o que eles encontram aqui na exposição Retro Ride no Ribeirão Shopping. Exatamente. A gente fez uma exposição que está muito interessante. A gente fez questão, inclusive, de contar o contexto histórico de cada bicicleta, né? E elas estão divididas por décadas, inclusive, né? Então, assim, as décadas de 50 e 60, a gente colocou a história, 70 e 80 e assim por diante. Quais os destaques da exposição? Para a gente que gosta de bicicleta, todas são destaques. Mas a gente observa uma atenção especial para duas bicicletas. São aquelas duas que a gente vê ali atrás. São bicicletas realmente interessantes, antigas, totalmente restauradas e que fazem muito sucesso. E uma delas foi a primeira bicicleta emplacada em Ribeirão Preto, né? Exatamente. A gente tem ali uma Hércules, é uma bicicleta muito antiga, de 1951. E ela foi emplacada em Ribeirão Preto em 1979. Está com a placa até hoje. É isso aí. Vale a pena conhecer a exposição Retro Ride aqui no Ribeirão Shopping. Muito bacana e até a próxima. Beijo a vocês. Muito obrigado. Igor, então é uma exposição sobre esse grande título, o maior título do Botafogo em 1977. É isso aí, Fabinho. Quem vier para cá no Ribeirão Shopping, aqui nesse espaço, vai ver uma exposição sobre o futebol de Ribeirão Preto. Logicamente, o tema é o Botafogo, em particular, essa conquista de 77, né? As pessoas verão aqui camisas históricas, originais, usadas pelos atletas, usadas pelos atletas, o troféu original, além de outros objetos alusivos a essa conquista do Botafogo, de um time memorável, né, Fabinho? Que tinha Sócrates, Zé Mário, Aguileira, que é considerado até hoje o maior time da história do Botafogo. Realmente vale a pena conhecer, porque foi uma conquista histórica, uma jornada inesquecível. Exatamente, que agora completa 40 anos, tem essa exposição aqui no Shopping que vai durar um mês, e também nesse período nós estaremos exibindo um documentário que deu origem, né, a esse nome da exposição, 77 Eternos Campeões. É isso aí, 77 Eternos Campeões, exposição aqui no Ribeirão Shopping. Lucas, então conta pra gente o que é essa grande novidade do Ribeirão Shopping, que é o Sniper. Sniper é um entretenimento de armas de airsoft que a gente trouxe pra Ribeirão, primeiro do estado de São Paulo. Temos stand de tiro, duelo, progressão, dark stand, tiro no escuro. Estamos esperando todos vocês pra vir ver essa novidade no Ribeirão Shopping. E super acessível, né? Super acessível, a gente tem um ticket médio de 30 reais e desconto pra quem já adquiriu a primeira modalidade, a gente dá desconto de 10 reais pra cada modalidade. E pra todas as idades, que é legal. Aqui é legal porque o pai, a mãe, a família inteira, ela vem junto, ensina o filho como que é uma arma de airsoft, vem os amigos também, é muito interessante. É isso aí, venha você também se divertir aqui no Sniper, como eu falei, a grande novidade do Ribeirão Shopping. Muito bom, não é mesmo? Então venha visitar e se divertir com as novas atrações do Ribeirão Shopping. Aqui você também encontra um completo mix de lojas, que inclui gastronomia, serviços, compras e lazer, facilitando o seu dia a dia. Ribeirão Shopping, sempre muito mais! Tenha uma ótima semana, grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho